DJ Ruivo tá aí Eu vi sua foto de perfil e não parei de olhar pra ela Te chamei no Facebook depois de muita conversa Cê passou seu telefone por mensagens bem distantes Convidei ela pra sair, demorou, vamos no shopping Liguei a CG Fan Preta, colei na quebrada dela Esperando ela na praça, eu reparei que era gata Quando vinha caminhando olhei de perto o seu sorriso Era realmente lindo e combinava com o rosto Um beijinho daquela boca seria muito gostoso Que vibe deliciosa, tipo um doce LSD Eu quase caí da moto, que prazer te conhecer Agora nessa canção, pra você eu vou dizer Agora nessa canção eu vou te fazer entender Que toda droga desse mundo não vale o seu amor Por você não fumo, bebo e não jogo, dou valor Dinheiro nenhum compra, tudo aquilo que eu quero Carinho e cafuné você de branco E eu de terno a nossa casa na quebrada Com a mobília planejada Eu conto com o suor do meu rosto A cada dia eu rimando com a batida DJ Ruivo, tô em Santos Charlie Brown, mano que brisa Vou que vou na caminhada No nosso primeiro encontro No cinema, na sessão Me lembro vagamente daquela situação Tu reclamava do trabalho que trampava todo dia Relaxa a cola comigo, eu vivo bem minha vida Te dou algumas jóias, um carro novo que desfila Todo conforto juntos, sempre curtindo o clima É simples, é complicado, meu destino tá escrito Com a mina do cinema me deixou apaixonado A gente lá no fundo assistindo a sessão Ela olhou pra mim, eu entreguei meu coração A gente lá no fundo assistindo a sessão Pensei que ia dar namoro, eu viajei na maionese Cê sumiu da minha vida, seu correndo igual flash Essa parte é mentira Fui eu quem fui vacilão no mesmo dia do cinema Fui pro racha chapadão Mais tarde naquela noite com a gata na sessão Eu pirava no seu olho dilatando a minha pupila Pensando na nossa filha que seria muito linda Pensando na nossa filha que seria muito linda Depois no final do filme encostamos no Habibs pra comer Eu mais firra, ela apagou e fez questão Conversa foi, eu pensei bem Como pode tá solteira É tão linda e perfeita Sua atenção me surpreendeu Eu nem forcei no Whatsapp Era tudo natural Falava até dos animais E aí bom dia coração O que fez hoje diz então Tomei café, comi um pão Cê roubou meu coração Vou morrer sem nem defeito Ser feliz a vida inteira Faço o que posso e sempre esqueço De detalhes importantes Mas eu tava naquele instante Viajando tipo longe E depois daquele encontro Virou tudo uma lembrança Voltei hoje na canção Declarando meu amor Para a mina do cinema Que roubou meu coração A gente lá no fundo Assistindo a sessão Assistindo a sessão Assistindo a sessão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Música Música Foto de perfil e não parei de olhar pra ela Te chamei no Facebook depois de muita conversa Você passou seu telefone por mensagens bem distantes Convidei ela